Entendeu? O time estava sendo despalcado, o time estava sendo despalcado Mas era belíssima partida Entendeu? Diga de final Tá entendendo? Ah, era pra ter outro jogo Paciente, não tem, né, ô Fernando? Mas todos os dois são vitoriosos Não sei se vocês concordam comigo Mas é o que eu acho Meu ponto de vista O time Fernão tá sacado de quem? Goleiro 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 Então é o seguinte, ó Ó Pra quem não sabe, a premiação é o seguinte Ó, a premiação é o seguinte, ó Então tem uma premiação com o artilheiro Que o Fernando corre atrás, corre atrás Mas Ficou pra trás Não chegou No outro jogo ele segurou mais na defesa Não foi pro ataque Então é o seguinte Nós temos o artilheiro, o Leandro Com 18 gols Entendeu? Segundo ficou O Gui Tá com Com 13 Ficou com 16 Entendeu? E o terceiro foi vocês 17 17 Mas com 4 17 Mas com 18 Infelizmente Aqui só tem premiação pro segundo colocado aqui Pelo segundo o artilheiro não tem É o meu gol de Vava Peraí Tem uma palestra Não é o meu gol de Vava Não é o meu gol de Vava Não é o meu gol de Vava O meu gol é o seguinte O que nós escolhemos Menos gols sofridos O time do Alcentro foi Deu menos gols Beleza? Então vamos lá pra premiação